Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas, beleza? Lá vamos nós, feliz dia das crianças, é amanhã é o nosso dia E pra comemorar essa data eu vou trazer um filme bem legal, bem alegre, bem pra cima, bem dinâmico Tá brincando comigo? Obrigadinho Que vocês escolheram lá no meu Instagram A Orphan, perturbador, polêmico, assustador, causa alguma estranheza, uma criança, psicopata Tudo bem que a gente vê muito aí, mas e aí, o filme pode influenciar, pode prejudicar a adoção? Vamos trazer isso aí após a vinheta A Orphan é dirigido por Jalmy Colet Serra Ele dirigiu A Casa de Cera, de 2005, e também Águas Rasas, de 2016, ambos muito bons, eu gosto desses filmes E tem a produção do Leonardo DiCaprio, quem diria, Bolsonaro curtiu isso aí Seus patifes, canalhas! Não fez patifaria, nem canalice Eu lembro que eu comprei A Orphan em DVD, foi pirata, na promoção 3x10, no Camelô, aqui onde eu moro Aí eu só consegui ver o filme duas vezes, mas eu gostei muito, eu fiquei muito fã Porque depois que eu vi o DVD, deu ruim, bem feito Mas eu nunca consegui achar esse filme em mídia física, eu tentei achar em DVD e Blu-ray Nunca consegui achar, pesquisei, pesquisei, porque eu gostei muito, eu acabei virando fã do filme Tem outro também que eu gosto, O Padrasto, depois de eu falar aqui também Ele é inferior um pouco, mas eu gosto também dessa temática envolvendo crianças ou até parentes O perigo tá dentro de casa, eu gosto mais desse suspense pé no chão Então eu acabei me apaixonando pelo filme, eu gosto muito da temática dele Ser criança mesmo, uma criança psicopata e a reviravolta que tem o plot twist Que a gente sabe que, na verdade, a Esther é uma adulta de 33 anos Já tô soltando logo aqui, você sabe que esse vídeo tem spoiler, eu preciso ficar falando aqui Surpreendeu, mas eu vou falar lá na frente também qual foi a minha sensação com isso, tá bom? Então, vambora pra algumas curiosidades do filme Uma série de eventos alarmantes faz com que uma mulher acredite que algum mal esteja por trás Do rosto angelical da filha de 9 anos recentemente adotada No elenco temos A Warner Bros. alterou o trailer original de A Orphan que continha a frase Deve ser difícil amar uma criança adotiva tanto quanto você ama a sua própria biológica Esse trecho foi retirado atendendo a diversas reclamações de pais adotivos e associações adotivas A foto do Instituto Sarne era, na verdade, o Alma College, localizado em St. Thomas, Ontário, Canadá O local foi destruído por um incêndio em 28 de maio de 2008 Não há créditos iniciais, sendo apenas exibidos os títulos do filme e a logomarca dos produtores Durante os créditos finais, um arquivo do Instituto Sarne revela o nome de nascimento de Esther Interpretada pela atriz Isabelle Furman, a personagem principal ganhou destaque e elevou a carreira da atriz Que hoje também segue na carreira na moda A época do longa, Isabelle ainda era muito jovem e provou que nenhum desafio iria tirá-la de seu objetivo principal A versão do roteiro se passaria na primavera, mas isso foi mudado por conta de uma tempestade de neve Que ocorreu no local das filmagens Uma cena que se passaria no Halloween, na escola de Esther e Danny Teve que ser tirada do roteiro Haveria uma personagem chamada Yolanda, descendente latina, que seria a garota que os Coleman iriam adotar A primeira visita ao orfanato seria para trazer presentes a Yolanda Só então eles conheceriam Esther Apesar disso, eles já teriam adotado Yolanda No dia seguinte, a garota é encontrada morta no armário Deixando implícito que Esther a teria matado, sendo então adotada pelos Coleman Esther é descrita como uma garota loira e com sardas Os produtores ficaram tão impressionados com o teste de Isabelle Furman Que não tem tais características que a contrataram Em um final alternativo, depois que Kate salva Max de Esther e elas escapam Esther é vista correndo para o quarto dela Lá, ela é mostrada com um rosto coberto de cortes sangrentos Enquanto ela reaplica a maquiagem que faz seu olhar como Esther inocente novamente Ela então coloca o vestido que usava para seu primeiro dia de aula E cumprimenta a polícia, que chegou depois de receber telefonema desesperado de Kate Antes de chegar a casa No topo da escada e apresentando-se em seguida Ela é vista descendo as escadas para a multidão de policiais O filme foi inspirado na história de Bárbara Skizová Que tinha problema de nanismo e foi morar com as irmãs Clara Mareuva e Katerine Mareuva Antes disso, Bárbara teve uma vida conturbada com problemas psiquiátricos E vivia sendo internada em hospitais devido ao seu caráter duvidoso e agressivo Sempre dava um jeito de escapar de suas internações Conheceu as irmãs por acaso partindo para uma amizade A partir daí criou-se um vinco e Bárbara foi morar com a família de Mareuva Sua convivência na casa influenciou no comportamento das irmãs E passaram a praticar diversas atrocidades como a prisão em uma gaiola E tortura das crianças, filhos e sobrinhos de Clara dentro da casa Bom, então já começa ali um pesadelo A Kate entrando A gente não entende no início A Kate e o John entrando no hospital Ela está em trabalho de parto E aí ela está na cama Eu acho que gosta da iluminação, o escuro, o tom suturno E aí ela começa a sangrar, sangrar E o John está ali, o John é o médico O John também está filmando E é um pesadelo Então a gente começa a conhecer a história da Kate Ela perdeu o bebê recentemente Toma remédio, está se tratando com uma psicóloga Também ela está tentando se manter sóbria Isso o filme já estabelece bem da personagem Eu gosto muito da atuação da Vera Farmiga Porque ela entrega mesmo uma mulher fragilizada Uma mulher cheia de traumas Uma mulher ainda tentando se levantar Mas ela está tentando de alguma forma construir a vida dela E ao mesmo tempo ela não consegue se desprender daquele luto A gente vê a questão lá na frente do túmulo Da criança onde ele deixava as cinzas Os traumas dela, pesadelos Ela com a psicóloga A relação dela com o marido não está muito boa Vou explicar ela na frente também E ainda tem uma filha que é surda Eu gosto ali do cenário da neve A casa é afastada da cidade Eu acho legal também É bem clichê, mas eu gosto também Não incomoda tanto não Conhecemos a Max A gente acompanha como ela está traumatizada com algumas coisas Parece que ela quase bate o carro A Kate Ela é uma pessoa muito instável Isso a gente já fica vendo ali que é a instabilidade dela Tudo pode chegar àquela paranoia dos personagens quanto a Esther Conhecemos o Daniel que é o filho mais velho Outras coisas também são estabelecidas que é a comunicação por sinais da Kate e da Max E no orfanato conhecemos a irmã Abigail Personagem especialmente para a atriz C.A. de Pounder Porém, uma menina chama a atenção do John Que é a Esther Uma menina bem inteligente Educada E vocês podem reparar na pintura aí Que é uma leoa Que ela está pintando Então lembra o que? Leoa é proteção A mulher é um animal que protege a cria Então você já vê aí um presságio aí já E ela encanta ali o John e a Kate com a maturidade dela Exatamente fala o que eles querem ouvir Aquela coisa de manipulação aí Que a gente já vai vendo ali no filme dela Muito bonita, muito simpática Uma voz angelical Eu vi dublado Não consegui ver esse filme legendado Então eu não consigo ver Não dá para ver no áudio original Mas acredito que a voz é toda encantadora É toda doce A gente sabe que não é assim E a irmã fala da família anterior dela Que morreu num incêndio E que a Esther é muito inteligente Comportada Usa fitas no pescoço e no pulso Só se irrita quando alguém tentar tirá-las E ela já se dá bem com a Max Quando chega O Daniel estranha as roupas dela Já começa ali um embate entre eles A sogra da Kate comenta Que aconteceu alguma coisa Entre a Kate e a Max Kate estava bêbada Quase deixou a Max se afogar no lago Tem um susto aí com a Esther Olhando para a Max As duas vão para a cama com os pais depois E ela quer deitar do lado do pai Enfim E chega a hora da escola para a Esther E ela é vítima de bullying lá Tem essa menina aí Que eu vou ficar com pena dela depois O olhar que é da Isabelle Furman Para a menina é sensacional Você já vê que Ela matou com os olhos ali a menina Aí lá a Kate não quer que as meninas Fiquem brincando perto do lago E aí tem a cena que o Daniel Com um paintball mata um pombo E a gente vê toda a frieza dela Quando ela pega a pedra E mata um pombo ali Assusta até o Daniel No roteiro A Esther teria um prazer em matar animais Ela mataria até um hamster Que era da Max Mas foi tirado Ela só toma banho com a porta trancada A Kate encontra um livro Depois na gaveta da criança E vê a foto de um homem E eu gosto do suspense que fica ali Porque parece que a Esther está observando ela Mas a menina está sabendo aí Que já está sendo vigiada já E eu gosto desse lance da câmera E a cena da menina Que pega o livro dela Espalha tudo no meio do corredor ali Do colégio E ela dá esse grito aí A Kate toca piano com ela Ela diz que não sabe tocar Está aprendendo Depois ela comenta sobre o filho natimorto E aí a Kate leva ela até Ela é uma planta Que tem as cinzas da criança As flores E depois ela e o marido resolvem Fazer sexo ali na cozinha E a Esther vê E quando a Kate tenta explicar Ela fala simplesmente assim Eu sei o que vocês estão fazendo Eu uso um termo lá Bem pesadão ali A Kate e o John até discutem Como é que ela sabia disso Ela sabe mais do que a gente Tem que ver que família que ela veio Então já começa a desconfiar dela Depois ela vai atrás da menina De casar com o Rosa Brenda Fica perseguindo ela ali pelo parque Eu gosto do suspense Que fica ali nos brinquedos A gente toma uns sustos E a Esther empurra a menina Que ela acaba machucando a perna Depois a Kate e o John Confrontam as duas irmãs Só que a Max já está sob influência da Esther Com medo Ela deve ter falado alguma coisa com a Esther Eu acho muito parecido com o brinquedo assassino Essa questão aí, sabe? Do vilão influenciar sobre ameaças Uma criança Aí depois o John dá uma bronca no Daniel E deixa ele de castigo E tranca lá a casa da árvore Guarda-chave Aí uma amiga aí liga pra Kate E começa a desconfiar De que tem alguma coisa errada com a Esther Porque sempre que a Esther tá perto A criança se machuca Tem alguma confusão E a Kate também fica desconfiada E a Esther usa a Max Pra ficar lendo os lábios da Kate Acompanhando ali E ficar passando informação A Kate fica impressionada Com as habilidades profissionais da Esther No piano Ela tocou até Tchaikovsky Ela ainda diz um desafogo pra Kate ali E a Kate e o John discutem O casal fica brigando Porque a Kate lembra Que ele pulou a cerca E a Esther só fica rindo A irmã Abigail aparece E diz ao casal Que tem alguma coisa errada com o Esther Não me diga A criança trama com a Max E elas pegam a chave da casa da árvore E aí ela abre um cofre E aí fica brincando com a arma assim Com a Esther Uma cena bem assim perturbadora E a irmã Abigail sai Elas ficam na espreita Ela empurra a Max pra pista A irmã Abigail quase perde o controle Vê que é a Max E aí é atingida por uma martelada E desmaia E aí elas quase são descobertas Passam um carro E tem uma cena deletada Que a Esther colocaria a culpa Da morte da irmã Abigail Num morador de rua E deixaria com ele o martelo A bolsa E os itens da freira Perto dele A Esther esconde a arma do crime Na casa da árvore E fica colocando o telô na Max Ameaçando O Daniel começa a desconfiar dela também E durante a noite Ela ameaça O Daniel Eu vou cortar sua linguiça Se você falar alguma coisa Olha só Tem gente que prefere fazer Na grelha Tem gente que prefere Linguiça Como meu marido E ela acaba se dando bem Com a psicóloga Ela chega à conclusão Que o problema é a Kate Aí fica a psicóloga E o marido Contra a Kate Achando que a Kate não se abre Que ela tem problema com a Esther Não aceita A perda do filho Fica aquela coisa ali Ela tentando se defender E ninguém acredita nela Enquanto rola isso Estão falando A psicóloga fala Que a Esther é um doce É uma pessoa muito tímida Ela está quebrando tudo no banheiro E me lembrou muito Uma cena de A mão que balança o berço Muito perturbadora Incômoda Ela dá aquele grito ali Bem E Deixar a gente Inquieto Aí depois uma irmã Liga pra Kate Pra saber sobre a irmã Abigail E o corpo depois é encontrado Tem a cena da Esther No quarto Usando umas luzes de neon No quadro Com desenhos de pessoas Pegando fogo Como se estivesse Tacando fogo Parece mais como um orfanato É uma coisa bem surreal Eu gosto muito desse estilo Assim de cores Esse neon azul Com rosa É muito A cara do filme No promocional E esse efeito aí Que é muito legal No final também Dos créditos Também tem Eu acho bem legal Dá um estilo pro filme E a Kate pesquisa Sobre crianças Com transtorno de personalidade O John não está ligando Muito pra isso Isso que me incomoda Um pouco no personagem Ele acredita muito Numa menina que ele adotou E não acredita na mulher Enfim Ele não procura investigar Também Muito passivo Ele me incomoda um pouco Claro Quem toma mais a frente É a mulher E aí ela descobre Que nem existem registros Da internação Da Esther Aí o John tenta convencer A Esther A Esther A ir No dentista Ela não quer ir A Kate tenta saber Dos filhos O que está acontecendo Entre eles e a Esther Mas os dois já estão Sobre ameaça Coados E aí a Esther Começa a jogar A Kate contra o John Falando que ela não gosta dela Que ela é perseguida Não é aceita Porque não é filha biológica E aí o John Faz uma surpresa pra ela E o que ela faz Ela vai lá e corta as flores De onde estavam as cinzas Do bebê Na ti morto E aí a Kate Fica fula Pega ela pelo braço A Esther finge Que está doendo Que se machucou A noite Ela vai lá no porão Quebra o próprio braço Uma cena assim Bem incômoda também Você vê como é Que ela está maquinando ali A Kate tem uma recaída também Compra umas bebidas Recaída não Ela compra umas bebidas Não bebe E joga na pia E a cena que a Esther Solta o freio Com a Max dentro do carro A Kate Pensou que a mochila do filho Estava rasgada Vai lá Sai do carro E aí a Esther Puxa o freio O carro bate A menina está assustada E depois a psicóloga E o John Acusam a Kate De ter bebido E acabou perdendo controle E a Kate tentando dizer Que quem fez Foi a Esther Mas ninguém acredita Essa psicóloga Não serve pra nada Nesse filme E o John Começa a Ficar contra a esposa Isso que me incomoda muito Como é que um homem Que acabou de adotar Uma criança Não vê que desde que ela chegou Deu problema E enfim Não entra isso Na minha cabeça Muito não E a Esther Ameaça a Max A Max mostra ao Danny Os desenhos Que estão na casa da árvore E aí quer ir lá Pegar E a Esther Acaba ouvindo A Kate tenta fugir Mas aí é confrontada Pela Esther E a Esther Começa a falar Que lê o diário Fala de todas as traições Do John A velha farmiga E a Isabel e Fulman Dão um show Um embate Entre as duas É um barril de pólvora Presta a explodir A Kate começa a investigar A Esther E encontra fotos De um homem Na bíblia No livro Sei lá o que Aquilo ali De um nome Do Instituto Sárnio Ela pensa que é um Instituto de adoção O Daniel Vai até a casa da árvore E o atendente informa pra Kate Que ali não é Um orfanato E sim Um hospital psiquiátrico E aí a cena lá Que a Esther Confronta O Daniel Fala Na morte da irmã Abigail E que a Max É tão culpada Quanto ela E aí ela ataca fogo Lá na casa da árvore Uma cena bem legal E a Kate lá Tentando descobrir mais Sobre a Esther Ela envia a foto da Esther Ao Instituto Sárnio E o Daniel Se fere gravemente Quase é morto Pela Esther Mas aí a Max O salva No hospital A Kate avisa Que vai embora da casa E que a Esther Também tem que ir E aí a Esther Vai terminar o serviço Num roteiro Ela mataria o menino Aí eu acho que não matou não Também não fica muito explicado não Ele fica em coma E aí a Kate perde a cabeça Acaba dando tapa na Esther E leva um sossegado leão Ali e fica no hospital Em casa A Esther esconde O aparelho da Max E ela prova um vestido lá Preto O John afoga as mágoas E aí vem a cena Mais WTF Do filme pra mim Que é quando ela seduz o John Fica falando que ama ele Ele toma uma atitude finalmente Rejeita ela Diz que ama a Kate Essa cena seria mais gráfica Mais demorada Mais intensa Mas aí foi tirada depois E aí a Kate recebe a ligação Do médico A psiquiatra Falando quem é a Esther É revelado que ela Uma mulher adulta Se chama Lena Kramer Ela tem uma disfunção hormonal Rara hipopituitarismo Uma síndrome que a impede De se desenvolver Basicamente Ela fez com o corpo de criança E as cicatrizes que ela esconde Era de violência Porque ela era amarrada E ela puxava Com muita força Por isso que ela tem as cicatrizes Por isso que ela esconde E os vestidos Nada infantis E que convenceu Uma família que a adotasse Ela não conseguiu seduzir o homem E aí matou todo mundo Queimou a casa Todo mundo dentro E eu acho legal que fica Enquanto ele está falando A câmera vai passando devagar Sobre a Isabelle Fulma Ela vai tirando os dentes Vai tirando a maquiagem Quer dizer A vilã mesmo Saindo daquela Daquela máscara toda Caindo tudo E aí que não é uma criança É o que eu acho legal do filme É isso E aí a Kate corre pra casa A Esther quebra tudo E o John vê os desenhos macabros Do quarto Eu gosto muito desse tom de neon Mais uma vez eu digo Todos os desenhos macabros Onde tem sangue É como se fosse assim Um desenho bonitinho Mas por trás tem uma coisa macabra E aí vem os clichês O telefone não funciona Corta a luz da casa Gosta do suspense A casa escura Só a luz da lanterna Assim iluminando o John Até que ele acaba sendo Esfaqueado pelo Esther A morte dele Ela seria muito mais violenta Na primeira versão do roteiro Ele descobriria os desenhos E aí ela pularia Ney com uma tesoura Enfiava no olho dele E aí caia da escada Quebrava a perna E aí então Ela o enforcaria até a morte Então vocês viram que é mais violento Aí a Kate chega Encontra o marido morto Começa aquele jogo de gato e rato A Max se esconde no lugar A Kate leva um tiro E fica aquela perseguição Aquele suspense É legal É clássico mesmo De filmes do super cine A Esther atira na menina A Kate acaba caindo em cima A Kate acaba caindo em cima da vilã Lá naquele orquidário O clichê do assassino Que parece estar morto Mas não está A polícia chega A Kate tinha conseguido chamar Mas aí elas vão para o lugar E aí elas vão perto do lago Onde teve aquele incidente E a Esther ataca elas Elas caem ali A Max atira no gelo As duas estão lutando ali É uma cena bem assim O que vai acontecer? Quem vai morrer? A gente sabe o resultado Mas dá para criar uma tensão O diretor consegue criar Uma atmosfera ali mesmo Porque tanto é o medo da Max De estar ali Quanto da Kate Pelo que aconteceu Então elas tem que enfrentar O medo que é aquele lago Quando elas caem na água Aí a Kate consegue sair Mas ela é puxada Aí a Kate diz aquelas frases No final Antes a Esther fala Ah mamãe me ajuda Aí a Kate diz aquelas frases Fodásticas ali sabe No final Antes de matar o vilão Estilo Hasta la vista baby Basicamente isso aí E ela quebra o pescoço da Esther A Esther vai e mergulha E desaparece Mãe e filha São salvas pela polícia O filme claro Gerou polêmicas Porque as instituições De adoção acharam Que isso ia acabar prejudicando A adoção Isso no mundo todo Eu acho que não Até porque a Esther Não é uma criança E o filme é baseado em fatos Como vocês viram lá Nas curiosidades É uma mulher Que torturava crianças E quando ela foi presa Ela dizia que era uma criança Eu não vejo muito isso Como um empecilho não E a gente sabe Que tem crianças Psicopatas mesmo Sabe que tem crianças Que já nascem Com o instinto de psicopata Eu não sei Se é o killer Se é o que Que sofre algum trauma Mas não vejo o filme Por esse lado não É um bom suspense Tem alguns clichês ali Uns sustos baratos Tá pra acontecer Uma continuação Que se chamaria Esther Que contaria Da Linda Kramer Quando ela estava Com outra família Quando começou a surgir Essa coisa dela aí Vamos torcer Pra que seja legal Porque é um filme Bem perturbador Bem assim Deixa você Intrigado bastante E esse é o nosso especial O John me incomoda O John me incomoda bastante Mas acho que faz parte Do roteiro Mas me incomoda Mesmo assim Me incomoda Não sei você Comenta aí embaixo Tá bom Pessoal Não esquece de assinar o canal Se inscrever aí Ativa o sininho Tá Vem muita coisa legal ainda aí Aceita sugestões Ó Vou fazer do Halloween também Deixa eu fazer uma enquete aí O que vocês acham Indica aí filmes aí embaixo Pra mim Pra gente falar aqui no canal Tá bom Feliz dia das crianças Um abraço E Fui Tchau Tchau Tchau